Isso para nós foi muito gratificante e criaram-se laços mesmo muito fortes entre o pintor, mas também uma forte amizade pessoal e humana, que é uma das outras metentes da Fundação. Vamos para o mundo cultural, vamos para o mundo académico e realmente o pintor Fernando Rosário marcou bem algumas instituições portuguesas, que firma nomeadamente ao mundo universitário, à Universidade de Coimbra e mais particularmente à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Quem visitar aquela instituição que tem uma história longa e uma história muito importante na nossa história de Portugal e na evolução do conhecimento científico, vê e ao visitar a Faculdade de Direito, tem a oportunidade de ver uma série de retratos, todos eles obra do pintor Fernando Rosário. Professores, portanto académicos, referências científicas da Universidade de Coimbra. Também à Universidade do Porto, o seu nome fica ligado. A Fundação Ingenitor de Almeida, como há bocado referiu, instituiu o prémio Fundação Ingenitor de Almeida em todas as universidades portuguesas, para mestrados e doutoramentos, para aqueles alunos que tenham a melhor classificação, no sentido de reconhecer o mérito de um trabalho desenvolvido após o sujeito. Sem a palavra, senhor presidente, comCómo Seineda em todas as universidades portuguesas. Senado a Universidade de Coimbra. da exposição. Eu que tenho a imagem de ainda conseguir falar mais do que a doutora Ivone, prometo que hoje vou ser extremamente sintético, deixando só aqui duas ou três mensagens telegráficas. A primeira, para agradecer a vossa presença, em tão grande número nesta sala, e a vossa presença em tão grande número, obviamente, é a certificação da importância desta iniciativa e da qualidade desta iniciativa. E por isso, quero, em nome do município promotor desta exposição e o lançamento deste catálogo e, no fundo, também daquilo que vou falar já de seguida, agradecer a vossa presença aqui, que é sempre uma onda para nós e, claramente, um incentivo. Os políticos, para além de fazer contas, também têm alguma dificuldade de fazer aqui a cumprir promessas. Eu cumpri de uma promessa, até pessoal, de um compromisso que eu tinha com o Fernando César, de que, logo, tivéssemos condições para fazer algo com a qualidade que ele merece, promovermos uma exposição dos seus trabalhos e o lançamento de um catálogo. E essa é a razão que gostamos hoje e aqui. E, portanto, é uma homenagem a que este município, e a representação do município, que estou aqui a testemunhar. Gostamos ao mestre de pintores Fernando César, um filho desta terra. Eu destacaria, a maior parte, se não, de todos aqueles que estão nesta sala, conhecem tão bem. Esta exposição, esta obra, resulta de uma paixão por Exposente. Obviamente, também, esta iniciativa, também é uma homenagem a Exposente. Nós estamos aqui num espaço, como o Eduardo Ivano já disse, com uma exposição que retrata aquilo que foi a evolução durante 100 anos desta magnífica cidade. Eu penso que todos temos motivos para nos orgulharmos daquilo que Exposente, ou naquilo que Exposente se transformou. Espero, sinceramente, que continue muitos anos com esta capacidade de regeneração, este processo, tal processo de transformação, que sempre, numa perspectiva da melhoria, da qualidade de vida, da melhoria das suas características urbanísticas, e paisagísticas, dos seus equipamentos, da sua dinâmica. Por isso, também estamos hoje aqui para prestar homenagem a esta cidade, também a este conselho que todos tanto gostamos. Quero agradecer à Fundação, sem a ajuda preciosa da Fundação, numa altura em que as dificuldades são tão grandes, estou a falar, obviamente, do plano financeiro, sem a ajuda da Fundação, porque teria sido bem mais difícil de lágrimas, avante esta iniciativa. A exposição, mas principalmente a edição do catálogo com a dualidade com que foi editado. O Sr. Doutor, quero agradecer e peço que transmita isto ao Sr. Presidente da Fundação. E terminaria, como contigo falava pouco, não sei se falei pouco ou muito, mas como contigo falava pouco, eu terminaria, obviamente, agradecer ao Fernando dos Águia que eu tenho feito, desejar as melhores felicidades que temos, continuo com essa capacidade de passar para a tela aquilo que é a sua paixão por esta terra e por estas gentes, dizer-lhes que, e dizer-lhes que, obviamente, todos nos recolhamos daquilo que temos feito e que vamos, com certeza, continuar a fazer, e permitam-me aproveitar a oportunidade, já que temos aqui tanta gente, e tanta gente que gosta desta terra, deste conceito, desta cidade, para os convidar, porque amanhã temos o nosso dia do município, o nosso dia da cidade, são já 18 anos de cidade, portanto, atinge a maioridade, e vamos ter, para além das cerimónias de adicionais, habituais, da parte da manhã, teríamos a sessão flagrante, vamos distinguir algumas personalidades em instituições locais, mas da parte de tarde, teremos a inauguração de mais dois importantes equipamentos para este conceito, que se representam. A sessão escolheram-se apenas 22, algumas pessoas ficam decepcionadas, porque esperavam ver 300, 400 trabalhos. De facto, não podemos trazer tanto trabalho, porque isso até iria desvirtuar a obra, porque o que se pretende aqui é mostrar uma evolução, 40 anos, de uma autodidata, que se guindou à particular condição de ser mestre em pintura. O rancho folclórico das Marinhas, que está presente na nossa singela cerimónia, tem uma bandeira pintada pelo Fernando Rosário, fizeram questão de se associar e de mostrar aquelas pequenas coisas que, às vezes, os homens se tornam tão grandes. Parabéns, Fernando Rosário. Então, ia convidá-lo, em nome do Sr. Presidente, a honrar-nos com uma visitariada na sala. A sala é muito pequenininha para tanta gente, vou pedir que tenham isso em consideração. Voltem depois mais vezes, porque, de facto, hoje vai ser uma correria. Eu só queria duas palavrinhas, que era o seguinte, agradecer-lhe ao Sr. Presidente, à Sra. Dra. Jânico, e desde já me mandava um abraço para os primeiros santores, de quem me reserva uma grande amizade. E também quero agradecer a todos os pausendenses que estão aqui presentes, e aqueles amigos de esposendos, e amigos da pintura, aqueles que vieram de fora também, fizeram um sacrifício de vir até aqui hoje. E, em especial também, a uma pessoa que está aqui, que é o seu padre, Fernando Abreu, que veio de Vila das Aves, de propósito para esta exposição, e que se encontra lá em baixo. Muito obrigado por este gesto tão simpático da sua parte. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.